Para o propósito deste vídeo, queremos conduzir você a uma jornada espiritual transformadora. Bem-vindos irmãos e irmãs, a este momento sagrado de conexão com o Divino. Você já se perguntou qual é o segredo para uma vida plena de significado, paz e realização? Como você pode experimentar verdadeiros milagres em sua jornada? Hoje, vamos mergulhar em uma prática antiga, mais poderosa, que pode mudar completamente a sua vida. Imagine-se cercado por uma presença divina, pronto para ouvir suas palavras mais íntimas, seus desejos mais profundos. Agora, imagine o que aconteceria se você pudesse acessar essa fonte de poder e amor sempre que precisar. Estamos prestes a descobrir juntos como fazer isso acontecer. Mas primeiro, peço que você se envolva completamente com este vídeo, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Agora, com os olhos fechados, convido você a se juntar a mim nesta jornada de fé e milagres. Neste momento de conexão com o divino, vamos nos voltar para as sagradas escrituras, fonte de luz e orientação para nossas vidas. Cada passagem que vamos abordar é como um raio de esperança, uma promessa de amor e cuidado do nosso Pai Celestial. Permitam que essas palavras ecoem em seus corações, guiando-os em uma jornada de fé e comunhão com Deus. Comecemos com Jeremias 29, versículo 12, onde o Senhor nos convida a invocá-lo, prometendo ouvir nossas orações. Que essa simples ação de invocação se torne um hábito diário, um ato de humildade e confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre pronto para nos ouvir. Em Jeremias 33, versículo 3, somos instruídos a clamar ao Senhor, confiantes de que Ele nos responderá e nos revelará grandes e maravilhosas coisas. Que possamos nos lançar diante de Deus com todas as nossas preocupações, sonhos e esperanças, confiando que Ele tem o melhor para nós e que Seu plano é perfeito. Isaías 65, versículo 24 nos lembra do cuidado amoroso de Deus, que está pronto para responder antes mesmo de clamarmos. Que essa verdade nos encha de paz e confiança, sabendo que Deus está sempre à nossa frente, preparando o caminho e nos sustentando com o Seu amor eterno. Nos Salmos 145, versículos 18 e 19, encontramos a promessa de que o Senhor está perto daqueles que o invocam com sinceridade. Que nossa busca por Deus seja genuína e cheia de reverência, sabendo que Ele está sempre pronto para nos ouvir, atender nossas necessidades e nos salvar. No Evangelho de João 14, versículos 13 e 14, Jesus nos assegura que tudo o que pedirmos em Seu nome, Ele fará. Que nossas orações sejam sempre alinhadas com a vontade de Deus e que busquemos a glória do Pai, em todas as nossas petições. Tiago 5, versículo 16, nos lembra do poder da oração e da importância da confissão e intercessão mútua. Que possamos nos abrir uns aos outros, compartilhando nossas lutas e buscando o apoio da comunidade de fé, sabendo que a oração do justo é poderosa e eficaz. Na primeira carta de João 5, versículos 14 e 15, somos encorajados a nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nos ouve e nos concede as petições de acordo com Sua vontade. Que possamos buscar a vontade de Deus em nossas orações, confiantes de que Ele sempre age para o nosso bem. Colossenses 4, versículo 2, nos exorta a perseverar na oração, mantendo-nos vigilantes e gratos. Que possamos cultivar uma vida de oração constante, encontrando alegria na presença de Deus e agradecendo-lhe, por suas inúmeras bênçãos. Romanos 12, versículo 12, nos lembra de alegrar-nos na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. Que possamos encontrar alegria mesmo nas dificuldades, confiando que Deus está no controle, e que nossas orações têm o poder de transformar situações adversas. A primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículos 16 e 18, nos instrui a regozijar-nos sempre, orar sem cessar e dar graças em todas as circunstâncias. Que possamos cultivar uma atitude de gratidão em nossas vidas, reconhecendo os inúmeros benefícios que recebemos de Deus a cada dia. Em Mateus 21, versículo 22, Jesus nos assegura que tudo o que pedirmos em oração, se crermos, receberemos. Que nossa fé seja firme e inabalável, confiando que Deus é capaz de realizar milagres em resposta às nossas orações. Lucas 11, versículos 9 e 10 nos encoraja a pedir, buscar e bater, confiantes de que Deus é um Pai amoroso que deseja nos abençoar. Que possamos nos aproximar de Deus com ousadia e fé, sabendo que Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos responder. Por fim, Marcos 11, versículo 24, nos lembra da importância da fé em nossas orações, pois tudo o que pedirmos, crendo, receberemos. Que nossa fé seja como uma semente plantada em solo fértil, crescendo e dando frutos abundantes, à medida que confiamos em Deus em todas as áreas de nossas vidas. Agora, unamos nossos corações em oração, confiantes de que Deus está presente entre nós, ouvindo cada palavra que sai dos nossos lábios, e conhecendo os desejos mais profundos dos nossos corações. Senhor, nós te invocamos neste momento, confiantes de que tu nos ouves e estás pronto para responder às nossas orações. Que nossa comunhão contigo seja fortalecida a cada dia, e que possamos experimentar o milagre da tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos, amém. Agradeço imensamente por se juntar a nós nesta poderosa experiência espiritual. Se você se sentiu tocado por esta oração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para receber mais conteúdo inspirador como este. Queremos ouvir suas próprias experiências, intenções e pedidos de súplicas nos comentários abaixo, então compartilhe conosco o que está em seu coração. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares em suas redes sociais, para que mais pessoas possam se unir a esta jornada de fé e milagres. E não perca os próximos vídeos diários do canal, que serão lançados às 6 da manhã e às 18 horas. Sua participação ativa é fundamental para tornar este espaço, um verdadeiro oásis de inspiração e transformação. Até breve, e que a paz de Deus esteja sempre com você. Amém. Amém.